Fala galera, eu sou o Luiz Paulo e você está no canal Batuque Digital TV. Antes da gente começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, você já ouviu falar do Patreon? O Patreon é uma plataforma online que funciona a partir de qualquer lugar do planeta, na qual você pode incentivar a gente a produzir mais conteúdos como esses aqui, vídeos, clipes, por preços simbólicos. Então se você não conhece, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar e ter mais informações. patreon.com.br batuque digital Hoje a gente vai aprender e executar uma introdução na qual eu tive a honra e a felicidade de poder criar e colocar na faixa da Unidos da Tijuca no Samba Enredo de 2019, falando sobre o pão. Agradeço imensamente toda a galera da Pura Cadeia, esse mestre de casa grande, que me deu essa oportunidade, tá legal? Vai ficar muito bacana e vai ficar desse jeito. Então, viram aí que ficou muito bacana, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir todo esse trecho em três partes. A gente vai desmembrar passo a passo, de uma maneira bem fácil, bem esclarecedora, como executar no Repick More, tá certo? A primeira parte do solo foi inspirada numa levada de timbal da Bahia, né? Que a gente costuma conhecer como samba de roda. A única diferença é que no timbal a gente tem a referência dos graves, né? No meio do instrumento. E no Repick More a gente não tem essa referência. Então, quando eu adaptei o som do timbal pro Repick More, fiz esse pequeno ajuste e a gente vai trabalhar com três sons diferentes. A gente vai trabalhar com as notas de centro, com a baqueta, o rinshot, os slaps, né? E as notinhas fantasmas entre as acentuações. Então, solfejando, esse som inicial fica assim, ó. Três e quatro e... Vamos ver como é que fica? Mas peraí, antes da gente realmente começar de fato, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida, comentar a sua opinião, sua crítica, sua sugestão sobre esse vídeo, tá certo? E ativar o sininho aqui, que é muito importante que você fique por dentro de todas as nossas novidades. Não esqueçam também de acompanhar a gente no Instagram e no Facebook, arroba Batuque Digital, e me seguir também lá no meu Instagram, arroba LuizPaulo92, tá certo? Agora sim, vamos ver como é que fica? Bom, a segunda parte, solfejando mais uma vez, vai ficar assim. Três, quatro e... Beleza? Uma vez só. E lembrando que, se vocês forem prestar atenção no áudio original, o repique nessa gravação, a gente faz o trecho inteiro somando com a bateria, tá certo? A gente não faz as frases e deixa a bateria responder sozinha. Não, a gente soma os grooves junto com a bateria no geral. Vamos ver como é que fica essa parte? A terceira e última parte, solfejando, vai ficar assim. Três e quatro e... Pro lá pá tchum, pro lá pá tchum, pro lá pá, pro lá pá tchum, tchum 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 tchum. Tá certo? É um pouquinho complexo, mas lembrando o seguinte, se você ficar com alguma dúvida em algum trecho desse vídeo, volta o vídeo, assiste de novo, que a gente tá esclarecendo todas as dúvidas aqui pra você. Vamos ver como é que fica? Com essas três partes explicadas Vamos somar elas E vamos ver como é que fica E vamos ver E vamos ver